Érico, mestre, você acredita em uma possível restrição de crédito no mercado devido a casos das americanas? Isso poderia causar uma crise no país? Muito obrigado novamente sempre às ordens. Eu não acho que americanos vai causar crise nenhuma no país, aquilo ali foi uma fraude, é um crime, não é algo que é estrutural do mercado brasileiro. Algum nível de restrição do crédito? Imagino que sim, mas assim, muito marginal. O que eu acho que a gente deve ter é o quê? Porque bancos que tomaram uma raquetada um pouco maior por estarem alocados excessivamente, excessivamente supondo default, supondo a quebra, mas que estavam alocados de forma muito generosa em um ativo de grande porte, que não quer quebrar, como o caso dos americanos, eu acho que esses daí talvez tentem não restringir crédito, mas fazer a operação de crédito consorciada mais frequentemente, que significa o quê? Eu fecho o pacote de crédito de grande porte da operação dos americanos e eu começo a revender pedaços daquilo ali para fundos, pedaços daquilo ali para outros bancos, de forma a justamente deixar o risco menos concentrado em mim e ainda assim poder viabilizar operações de grande, financiamento de grande porte, mas menos concentrado em mim. Se a gente tivesse, por exemplo, sei lá quanto é que foi de bi, mas 2, 3 bilhões chutando aqui, não lembro quanto é que foi do Bradesco, mas 2 bilhões, se tivesse aquilo ali, ao invés de... Opa, já a internet já deu uma baixa de novo. Não sei o que está acontecendo, sinto muito. Mas então, voltando, se a gente tivesse ali 2, 3 bi concentrados em um banco sócio, ao invés de eu ter aquilo ali concentrado, eu abro para outros bancos pedaços daquilo ali, começa a reduzir, picotando aquilo ali, securitizando e recolocando, a hora que eu tenho um evento desse... Ah, maravilha. O Paulão me avisou aqui que a imagem congela às vezes, mas o som continua ok. Maravilha. Obrigado, Paulão. Então, se eu tiver picotado aquilo ali, securitizando e reenviado para outras operações, menores pedaços para outras operações, mais diversificados, na hora que eu tenho um evento desse, eu não tenho um banco só tendo que tomar uma raquetada inteira. Então, eu acho que a gente tem muito mais um empurrão para o espalhamento daquele risco, dado que não é algo estrutural, como subprime nos Estados Unidos, é mais um crime que aconteceu numa empresa, uma fraude que aconteceu numa empresa. Eu acho que a gente tem muito mais um caminho de maior securitização, maior securitização e maior distribuição de risco do que propriamente alguma redução no crédito. Talvez prestar um pouco mais de atenção, talvez revisar isso. Imagino que deve estar acontecendo em tudo quanto é área de crédito de banco de grande porte. Eles devem estar pegando as operações que têm maior porte, revisando tudo quanto é balanço e vendo se encontra qualquer tipo de buraco ali no meio. Mas acho que é basicamente isso. Não vejo como nada causando crise no mercado brasileiro nem nada disso.